Oi menina, pra falar sobre os produtos da Lush, tá? Alguns produtos que eu tenho. Na verdade esse vídeo foi a pedido de uma menina, tá? Que infelizmente eu não lembro o nome agora, desculpa, sorry. Então, eu não tenho muitos produtos, tá? Da Lush, mas alguns produtos que eu tenho eu vou falar um pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho deles, eu vou mostrar um pouquinho dos produtos que eu tenho, vou tentar ser breve. Vou começar com o Lip Balm, tá? Vou começar com esse aqui que eu já falei, vocês já devem conhecer. Ele é com óleo de jojoba, tá? Ele é orgânico, um produto orgânico, ele não tem óleo de petróleo. O óleo dele é... ele contém óleo de oliva, então é um produto 100% orgânico, tá meninas? E outra coisa, o bom dele também que você pode usar em todas as regiões ressecadas do corpo, tá? Como mão, é colo, é cotovelos, então enfim, tudo. Todas as partes ressecadas do seu corpo, não é? Então, é outra coisa que eu vi na informação do produto é que você também pode estar usando aqui para sobrancelhas, tá? Tipo gel, não é? Então assim, pra deixar fixada as sobrancelhas e depois você pode passar a adicionar a sombra. Então é mais uma opção. Ele hidrata extremamente. Olha, ele é amarelo. Assim que eu não gosto muito dele, que é o cheiro, tá? É um cheirinho que eu não sei nem falar que cheiro é que é, porque... É... mas nada assim tão forte, tão assim que não dê pra usar, tá? Dá pra usar, sim. Só que eu acho o cheiro dele um pouco estranho. E o outro foi um dos últimos que eu comprei. Eu comprei dois, eu já mandei... o outro eu mandei de presente. Então eu fiquei com esse, que é o Lip Tint, ó. Ele é Lip Balm que adiciona cor. E ele é essa corzinha aqui. E, gente, ele realmente adiciona cor, fica uma cor bem bonita, bem assim, natural nos lábios, tá? E o cheiro dele é um cheiro de chiclete, assim, maravilhoso. E eu gosto, tô gostando... A princípio, quando você olha, você vê ele seco, como se ele fosse ressecado, mas não é. Depois que você começa a passar o dedo, começa a usar, então ele fica bem cremoso, tá? Ele é bem cremosinho, olha. Realmente ele adiciona cor, olha. Ele fica essa corzinha na boca, muito bonito, por sinal. Mas ele não é, assim, uma hidratação, assim, 100%. Olha que hidratação, ele hidrata, tá? Mas não aquela hidratação como esse, tá? Mas ele hidrata também, mas... É, mas assim, pra... Tipo assim, pra você ter que ficar retocando, tá? Retocando sempre, sempre. Mas ele deixa uma cor muito bonita nos lábios, eu gosto. Então, é outra coisa. Agora eu vou falar dos shampoos, tá? Esse shampoo, que ele é um shampoo... Esse shampoo é pra quem é... Quem não quer volume, gente, eu não indico esse shampoo. Ele dá brilho, tá? Ele deixa bem volumoso. Eu gostei muito, muito desse shampoo. Ele tem um cheirinho... Tem um cheiro de menta, sabe? Tem um cheiro de menta, um cheiro de mel, sabe? É um cheiro bem, assim, especial. Mas a única coisa, assim, que eu achei nesse produto, nesse shampoo, foi que ele interferiu na cor do meu cabelo, sabe? Interfere na cor, sim, sabe? O cabelo fica um pouco mais escuro, fica meio que castanho. Depende do louro também, tá? Então, se for um louro muito branco, vai que o cabelo vai ficar um pouco meio que laranja, não sei. Só é o ponto negativo desse shampoo. Mas do resto, ele hidrata, ele deu brilho no meu cabelo, ele deu volume, ele fez realmente o que ele promete e é muito bom esse produto. Mas eu acho que seria um shampoo mais para cabelos castanhos, cabelos pretos, né? Então, eu acho que ia funcionar 100%. Mas, assim, não indico, assim, para loiríssimas, loiríssimas, não, tá? E esse é o condicionador. E, gente, o cheiro desse condicionador, ele tem cheirinho daquele, é Natura BB, Natura BB, pronto, é aquele cheiro, é esse cheiro. Natura BB, aquele perfume de baby. É maravilhoso, muito bom esse condicionador. Eu estou usando mais o condicionador que o shampoo. Então, assim, super indico, gente, maravilhoso, tá? Esse shampoo e o condicionador. Outro shampoo que eu comprei, gente, que eu estou amando, que é esse também da Lush, tá? Ele é para fortalecer o cabelo, evita os quebradiços do cabelo. Ele contém óleos de ervas, assim, que revitaliza e refresca o couro cabeludo. Então, é um shampoo revitalizante, tá? Então, enfim, é um shampoo muito bom, com uma composição muito rica. E, gente, esse shampoo, ele deu volume no meu cabelo, ele deu brilho, ele não interferiu na cor do meu cabelo. E, gente, olha, estou amando esse produto, tá? Eu estou comprando assim, olha, é até uma dica, tá? Para vocês que não conhecem nada do produto, que quer arriscar, tá? Quer se aventurar, compra o menorzinho, tá? Porque são produtos, assim, tá? Não todos são caros, mas alguns são caros. Então, eu acho que é uma opção boa. Depois, se você gostar, você compra o grande, não é? Então, eu estou fazendo dessa maneira, que eu quero experimentar muitos produtos da Lush, porque realmente são produtos maravilhosos. É uma empresa que não testa em animais. É um ponto mais que positivo do que eu gosto, que eu estou gostando, porque é tudo natural. Esse shampoo eu super indico, tá? Meninas que têm os cabelos loiros, meninas que têm os cabelos loiros, pode usar esse shampoo, tá? Que se você quer volume também no cabelo, super indico. Maravilhoso esse shampoo, maravilhoso. E o cheiro dele, gente... Ele também... Ele tem cheiro de menta, sabe? Tem um cheiro, assim, de doce, sabe? É um cheiro, assim, também, bem... Muito, 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 muito especial. Difícil de explicar, gente. Realmente. Então, outro produto da Lush, Ele é um pó, tá? Pra... Quando você está bronzeada, você passa ele. Uma aparência de dourado. Ele deixa o corpo dourado. Amacia a pele. Deixa a pele super, super macia. Tanto é que quando você passa na pele, você já sente a macieza da pele. Ele é um produto especial pra você usar quando está realmente bronzeada, porque aí você vai ver o efeito. É um pó que eu acho que eu vou usar muito e eu vou gostar. Ele é especialmente para o corpo, tá, meninas? E, principalmente, tem que estar bronzeada. Vai dar um efeito lindo, lindo, lindo no corpo. Eu estou acreditando. Eu sei que esse produto é bom. Pelo que eu já vi, assim, que eu senti, que eu observei, eu acho que é um produto que vale a pena, tá? É uma coisa bem diferente de tudo que eu já vi. Então, eu estou muito, 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 muito curiosa pra experimentar esse produto. Não vejo a hora de pegar um sol, né, e experimentar esse produto. E, olha, cada produto tem a foto, né, da pessoa que fabricou o produto. Então, meninas, é isso. Outra coisa, o cheiro desse pó, gente, ele é bem, tem cheiro de rosas, assim, muito forte. Mas, quando você passa na pele, ele não, ele some, tá? É só no momento, aquele cheiro forte, assim, mas depois você passa na pele, depois ele some, tá? Um pó para o corpo. Outro produto da Lush, assim, que eu comprei também, que eu estou usando e estou gostando muito, muito, que é esse tônico, tá? Então, ele é com água do mar, que contém, assim, contém muitos minerais, não é? Um tônico rejuvenescedor, é, com alecrim, tá? Água mineral orgânico e aloe vera gel. Ele tem aloe vera gel, tá, gente? Então, tem patioli, tá? Patioli, então, tem um cheiro maravilhoso de rosas. É um tônico, assim, perfeito, sabe? Ele tem o poder, assim, de acalmar a pele, realmente, quando eu lavo, faço a esfoliação, depois eu jogo, eu burrifo esse tônico. Gente, nossa, a pele fica bem bonita, sabe? Com aparência maravilhosa. Olha, ele é com pampo, tá? E é muito bom o cheiro dele, realmente. E a fotinha aqui, tá? Então, meninas, esse é o tônico. Ele é um tônico rejuvenescedor, que acalma, tem o poder de acalmar a pele. Esse produto é, que eu vou mostrar agora, é um produto novo, tá? É um lançamento da Lush. Então, eu não comprei ainda, eu tô só com a amostrinha e tô, assim, louca já pra comprar. Ele é um produto bem carinho, tá? Mas vale a pena, assim, pelo que eu senti, gente. É um hidratante, é um condicionador, tá? Para o corpo. Ele é um condicionador nutritivo. A composição dele é com manteiga de cacau, gente. O cheiro disso é maravilhoso. Tem manteiga do carité, manteiga do carité. Óleo de amêndoas, então, você imagina aí, né? Imagina, vai imaginando aí, óleo de argam, vanila, gente. Você toma banho, passa o sabonete, depois você passa, então, depois seca com a toalha. Seca o corpo bem suave. Então, gente, depois vocês vão ver o resultado. A pele fica uma coisa de sonho. Então, gente, o cheiro disso aqui é muito cheiroso, é muito cheiroso. Olha, ele tem uma corzinha assim. Ele é bem cremosinho, olha, bem denso. Olha. Ele não fica grudento, tá? Ele já... Ele fica com... Fica na pele bem sequinha, assim. Você sente a pele bem seca, mas assim, é de uma maciez, assim, que não tem como explicar, gente. Só experimentando. Produto novo da Lush. Outra coisa, meninas, eu não ganho nada da Lush pra falar disso aqui. Eu só sempre tive vontade, sempre via nos reviews das americanas falando desses produtos. Então, quando foi um dia, eu dei de cara com a loja, então, é isso. Mas eu não ganho nada, 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 nada pra falar dessa... Não ganho nada pra falar desses produtos, ok? Então, são só coisas que eu gosto e eu tô falando pra... Pra ajudar alguém ou passar uma dica, falar do produto, não sei. Enfim, é isso aí. É que a máscara Aisha, tá? Diz no produto é que é pra linhas finas, tá? É um rejuvenescedor, uma máscara rejuvenescedora, anti-rugas e anti-linhas de expressão. Então, ele contém kiwi, aspargos, glicerina, rosa da macena. Então, é uma composição muito, muito, muito rica também. É muitas coisas que tem aqui nessa máscara, tá? Você pode estar usando ela uma vez por semana. Então, ela... O tempo que você passa com a máscara é de 5 a 10 minutos. Se eu passava 15, ela já acabou. Eu quero comprar outra. Não sei se eu vou comprar, tá? Porque é um produto bem carinho, sabe? E pra ter um resultado, assim, mais ou menos, você acha que você tem que usar muitos desses potinhos. Eu acho, né? Não sei. Eu acho, eu acho. Então, eu não sei se eu vou comprar outro, mas que talvez compre, não sei. Mas que é uma máscara, assim, que dá vontade de você ficar usando sempre, sempre. É essa máscara aqui, sabe? Super indico, gente. É uma coisa, assim, que ela deixa você bem relaxada, sabe? Não sei o que é que tem nessa máscara. Não sei, mas a composição... Tem muitas coisas nessa composição que deixa você bem relaxada, maravilhosa. Olha. Então, foi esse rapazinho aí, olha. Então, essa é a máscara facial. O último produto, meninas, que é... Isso aqui, gente, que eu estou amando esse produto. Que é Ocean South. Eu falei um pouco dele. E ele... A composição dele, eu já falei também. Ele é com água do mar. Água do mar que é ótimo pra pele, né? Porque tem algas, algas, sabe? Então, é um produto, assim, excelente. Contém manteiga de abacate, gente. Manteiga de abacate, limão, vodka, não é? Então, é maravilhoso. Agora, esse produto, gente, ele é o seguinte. Ele tem sal grosso, sal fino. E assim, olha. Você tem que passar... Você passa, molha a pele. Passa um pouquinho. Você tem que massagear muito, muito suave, gente. Por favor, muito suave. Por quê? Porque o sal grosso, ele vai... Se você fazer com muita pressão, muito rápido. Então, isso pode causar alguma... Alguma irritaçãozinha na pele. Então, vai bem suave, tá? Evita a região dos olhos. Outra coisa. Essa esfoliação, ele é um esfoliante, tá? Então, essa esfoliação, para quem tem peles seca, mista. Você pode estar fazendo uma esfoliação por semana, tá, meninas? Agora, se você tem uma pele oleosa, você pode estar fazendo de uma a duas, tá? Dependendo, assim. Estou amando e super indico, gente. Ele é maravilhoso mesmo, mesmo. Ele deixa... É muito variada na pele, sabe? A pele, assim, tão bonitinha, bem... Bem, assim, com um ar de saudável, de bem tratada. Então, é isso, meninas. Super indico. Outro produtinho que eu comprei, que foi esse potinho aqui, tá? Eu guardo esses sabonetes maravilhosos, cheirosos, bem cheirosos. Então, meninas, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho muitos produtos da Lush. Então, foram esses meus produtos que eu... A Lush, ela entrega no Brasil, tá? E eu vou deixar o link da Lush aqui, para você estar olhando lá. Então, quem tiver a oportunidade de adquirir alguns produtos desses que eu falei, tá? Vale super, vocês tenham gostado desse review desses produtos, ok? Então tá, meninas. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.